Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal e hoje veremos 3 curiosidades sobre o leopardo. Curiosidade número 1. Os leopardos são caçadores experientes e bem-sucedidos porque rastreiam suas presas principalmente usando seus sentidos aguçados, divisão e audição. Esses caçadores noturnos geralmente caçam no solo, eles são predadores de emboscada e geralmente perseguem suas presas e tentam chegar o mais perto possível, evitando ser detectados. Depois, eles se lançam sob suas presas, mordendo seus pescoços com suas poderosas mandíbulas e dentes grandes. Para presas maiores, eles podem agarrar os pescoços dos animais para estrangulá-los. O mais interessante é que algumas populações de leopardo supostamente saltam das árvores para atacar presas desavisadas. Curiosidade número 2. Os leopardos têm bastante velocidade e agilidade. Eles podem não ser capazes de correr tão rápido quanto as cheitas, mas são capazes de atingir velocidade máxima de 58 km por hora. O leopardo também pode saltar até 6 metros à frente. Leopardos também são capazes de pular verticalmente até 3 metros. Se você chegou até aqui, deixe seu like. Se inscreva no canal, pois vai nos ajudar muito. Curiosidade número 3. Os leopardos podem rastrear uns aos outros através do cheiro, e as fêmeas liberam certos feromônios quando estão prontas para acasalar. Eles são bastante territorialistas e tentam evitar uns aos outros, mesmo em cativeiro, geralmente mantendo uma distância social de um quilômetro um do outro. Leopardos marcam seus territórios com urina, fezes e marcas de garras. Se gostaram do conteúdo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.